Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Gamioteca, e aqui a gente está novamente com Power of Fantasy. No vídeo anterior, a gente fez uma quest para conhecer um pouco do passado, da história da nossa personagem Meryl, e hoje a gente vai fazer algo parecido, só que com a outra quest que liberou. Vamos achar ela aqui, porque a gente precisa aumentar os nossos supressores, senão a gente não vai conseguir evoluir na história do game. Então aqui, essas subquests, o ato 1 a gente concluiu, então vamos ver a da Samir. Então aqui a gente vai pegar e fazer a história de uma nova, uma outra simulacro, a gente não tem ela ainda, a gente está querendo. Então vamos aceitar a missão. Atenção, executor do Distrito 9, por favor reporte ao Oficer Regional Gerard imediatamente. Atenção, executor do Distrito 9, por favor reporte ao Oficer Regional Gerard imediatamente. Hmm? Problemas com a Hykros novamente? Então vamos voltar a Hykros novamente. Então essa personagem, a Samir, ela é uma SSR com duas pistolas, até me lembrou o jogo MMO Cabal. Só que a gente não tem ela ainda. Eu quero tentar pegar ela, porque ela tem dano elétrico, e é bom para combar com a nossa. Olha esse Henrique aqui, rapaz. Olha. Eu realmente não consigo pensar de algo mais que poderia ser de ajuda. Eu não percebi nada de algo abnormal quando eu tentava isso aqui ontem. Você já testou os reportes de uso no seu database personal? É possível que os dados podem ter sido alterados de alguma forma? Não. Eu já testei três vezes. O problema não começou comigo. Eu estou seguro disso. O que vocês estão... O Sr. Rick estava testando uma nova técnica simulacrum, mas algo aconteceu errado, e ele acabou de ser assim. Eu vou usar uma técnica de absorver a memória de alguma outra coisa, e ficou monstruoso. Você encontrou a causa? Nós ainda estamos investigando. Eu já reportei o problema para o Dr. Henry, então nós devemos ter uma solução em breve. Eu só espero que não seja tão grande de um problema. Eu não vou poder ir a qualquer lugar assim, sem assustar todo mundo ao redor de mim. A gente teve um problema na gravação do vídeo. A gente começou a quest da Samir, e a gente precisou procurar ela em uma casinha perto de Bungs. Quando a gente chegou aqui no esconderijo, a gente conheceu essa personagem, a Uma. É uma pena que a parte do vídeo ficou corrompida, então a gente vai ter que cortar direto para cá. Então a gente tentou encontrar a Samir, a Samir fez toda a confusão em Hykros, ela trocou os dados. E o cientista quando tentou usar a aparência de um personagem lá, acabou virando um anômalo, virou uma aberração. E a Samir é a culpada. Então a gente veio atrás, o Dr. pediu para a gente tentar resgatar os dados dela. Só que quando a gente veio aqui, ela pregou uma peça na gente no esconderijo dela, e esses confetes aí é uma simulação de bomba que ela criou. Então vamos continuar aqui. Então a gente não achou ela, mas a gente achou um bilhete que disse que ela estaria em uma hospedaria de Bungs. Então vamos continuar. Então aqui elas estão falando em todo momento da Samir, a SSR que usa duas armas. De qualquer forma, agora que o perigo já passou, eu acho que nós devemos sair daqui logo. Eu tenho certeza que ainda há muitas outras caixas nesta sala. Nós temos uma melhor chance se trabalharmos juntos, então eu vou esperar para você em Banjas. Beleza, a gente não conseguia entrar aqui na porta, a Samir ficava debochando, e essa uma conseguiu abrir a porta. Mas quando a gente entrou aqui, a Samir não estava, é o esconderijo da Samir aqui. Ela botou uma bomba, só que a bomba era de confete. Beleza, vamos lá. A Samir no jogo é conhecida por pressas de mau gosto. Então a gente tem que retornar para a cidade de Bungs. A gente está fazendo essa quest aqui, a da Samir, jogo de gato e rato. Essa personagem lindíssima, é a quest dela que a gente está fazendo. E é essa personagem que a gente está procurando. Então vamos voltar para a cena especial do Kai's. Vamos aqui pegar o... o pacote que ela comentou. Isso é certo, eu sou... Flora. Oh? Então eu acredito que isso pertence a você. Eu só estive em negócios há quase um ano, mas eu não conheço alguém aqui chamado Flora. É algo errado, Huma? Oh, você está aqui. Eu estava apenas perguntando a Samir sobre a Samir. Como eu disse, ninguém pelo nome de Samir nunca entrou aqui, nem mesmo uma vez. Você certeza que você conseguiu o nome certo? O que é com esse pacote? O pacote diz que ele nunca conhece a Samir, que significa que ela provavelmente está usando um alias diferente. Então eu lhe perguntou se ele já percebeu alguém que está suspicioso recentemente. Agora você está perguntando as perguntas correctas. A pessoa que deixou esse pacote com mim é a definição de suspicioso. Ah, era uma garota jovem com o cabelo blando? Uma garota blando blando? Não, 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 não. Era uma garota jovem bonita. Era um garoto jovem, cerca de sete metros altos. E tão grande como os dois de vocês se juntaram. Mas o cara estava completamente cobrado de cabeça para o cabelo. E o acento definitivamente não era de aqui. Não importa como você olha, esse cara era nada de normal. Então, você certeza que o pacote que essa pessoa deixou com você é para mim? Absolutamente. Olha, ele até tem 4 flora escrito nela. Você disse que era você? Se isso realmente é de Samir, você não acha que ela colocou uma bomba em ela ou algo, certo? Não, Samir nunca iria as pessoas aqui. Eu acho que é seguro abrir e ter uma olhada dentro. Usando jalecos brancos circulando pelo quarto. De vez em quando eu preparo desafios, mas eles simplesmente ignoram. Minhas charadas ficam lá, largadas as traças. Estou escrevendo isso logo depois de receber tratamento parcial e posso sentir a brisa do porto de Banks. Tudo bem hoje. Vamos sair. Soprando pela primeira vez em muito tempo. Parece uma eternidade desde que saí de casa. Estou sentindo muita saudade de você e de tudo o mais. Meu tratamento está indo para a próxima fase e eu vou voltar num piscar de olhos. Quer brincar de esconde-esconde quando eu voltar? Eu prometo que vou deixar você me achar dessa vez. Já que está em Banks, por que não vai visitar a vovó? Ela com certeza sente saudade de vocês. Pich. Pich é do Super Mario. Huma, essa letra menciona duas pessoas. Pich e Flora. Você e Samir se conhecem? Desculpe, eu não queria escutar de você. Ela e eu... Nós crescemos juntos. Pich e Flora. Prontos assustos, não é? A Igreja Lucy surgiu com esses nomes. Ela nos criou como órfãs. E esse é o lugar onde crescemos. Esse é nosso casa. Pich é mais velho que eu por dois anos. Ela sempre foi muito mischievous. E ela costumava me escolher todo o tempo. Pensando atrás, ela realmente não era uma grande irmã. Mas naquela época, ela era a pessoa que eu me achava mais. Eu seguia-la todos os lugares que eu fui, causando problemas e ficando desculpada por isso. Ela sempre falava de ser um explorador quando ela cresceu. Então eu queria ser uma também. Nós caminhamos todos os lugares, procurando de novo e interessante aventuras. Oh, as coisas eram tão filhos daquela época. E se não fosse o que aconteceu depois, talvez aquele sonho da nossa criança poderia ter acontecido. O que aconteceu? O Pech veio com uma doença estranha Uma que nem os melhores doctores e banjos não puderam curar. Depois, o Sr. Colador nos ajudou a pedir para o Hikros para o aid E eles a levaram de novo um dia. Eu não vi essa uma vez desde então. Nossa, a Mira lá foi criada com a Ruma, teve uma doença inesperada e o Haleador de Bangs levou ela para a Haleador para tratamento e depois nunca mais viu. Talvez ela... Ah, não importa. Por que não vamos colocar a nossa procura por um pouco e ir visitar a Mãe Lucy? Eu não estou voltando para ver ela há muito tempo. A Lucy vive por ela? Sim, eu não posso voltar muito por causa das minhas missões. Ela vive na sua própria, agora. Pelo menos ela é saudável e todo mundo controla com ela, então eu me sinto muito melhor sobre essa reunião. Mas ela está ficando velha e um pouco senil. Se ela diz algo estranho, por favor, não se preocupe. Não há muita coisa estranha. Não há muita coisa estranha, por favor. Mas eu estou voltando! Se não é minha pequena peça, venha aqui. Deixe a Mãe dar uma boa olhada em você. Mãe mas eu estou voltando. Mãe, eu estou voltando. Mãe, Flora. Flora? 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 Oh! Você também está tão maluco quanto nunca. playing tricks on your old granny you're clearly my little peach i wouldn't know i raised the two of you ever since you were no taller than my knees your granny might be a little slower in her old age but she could never mistake the two of you do you know how long it's been since you left peach you got poor little flora worried sick saying things like she's going to go out and find you day in and day out grandma your mind is getting even hazier oh don't be ridiculous say who's that next to you a friend oh thank goodness i was always afraid you wouldn't make any friends with how naughty you could be grandma hello grandma i'm helping hyuma look for samir ah so you're looking for flora eh darn memory of mine almost forgot she came by to visit a few days ago and even left a letter for peach here take a look she came by to visit a few days ago but i there's an address on this as well samir says she's waiting for us there you too must have more important business to attend to i take it ah and i was just about to make your favorite food too i'm sorry grandma i i mean your little peach will be back to see you soon oh don't you worry about that young people are always busy as they should be go on and take care of business and remember to be careful granny will always be waiting for you here a confusa mas é mega parceira e é uma arruma 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 e uma you you look like you still have more to say the address peach left for us i've seen it before in the high cross document it's a hidden research facility and it seems like they're working on new project what kind of project it appears to be an extended application of the simulacrum technique i only saw it in passing so i don't know much besides i didn't have high enough security clearance to read more about it então aqui ela está com uma carta dizendo que ela teve que ir para o laboratório para poder fazer outro tratamento mas eu acho que essa peach pode ter algo a ver com esse projeto i've searched for her all these years but i've only ever learned bits and pieces of her whereabouts from word of mouth it seems any information related to her is kept highly confidential to be honest the peach we've been dealing with feels so unfamiliar to me maybe she's actively avoiding me or maybe after all these years she just isn't the same person i once knew ugh i'm definitely overthinking things let's head to the research facility maybe we'll find the answers we're looking for there ela foi para um centro de pesquisa e uma foi lá e a gente precisa também eita mas como é que eu vou lá e aí que agora agora afundiu tudo aqui vá até o laboratório científico que encontra a resposta final vamos tentar ir lá então vamos transmitir para o lugar mais próximo vamos ver como é que a gente vai chegar lá se é na água tem algum barco que está aqui tem algum barco que está aqui tem algum barco que está aqui agora sim agora sim ação de treino tem que ir para o outro lado mas vamos pegar aqui para ver esses baúzinhos A gente precisa também liberar mais parte do mapa Para a gente poder liberar o decodificador para acessar a área nova para continuar a missão do game Uma resorte preciosa, não é? Vamos com o nosso baú das Arábia, tem mais itens aqui, mas esse é um que a gente não consegue fazer se não for corporativo. A gente tem um fundamental aqui, vamos avançar. Mais um baú, nossa como tem baú isso aqui. Ataca! Eliminar os obstáculos! Muito forte esses ataques da Samir, agora vamos subir aqui. Vamos liberar mais baús, acho que a gente tem que ir agora. A gente já tem a prancha, vamos tentar usar a prancha, vamos ver se dá certo. Creio eu que sim, vamos experimentar para ver. Olha aí, deu certo! Vamos dar umas surfadas. Muito legal, não é? O efeito do gráfico da água também. Depois tem um lugar secretinho para a gente ir ali. Tem outro player aqui já também. Vamos lá. A gente chegou aqui no laboratório e o laboratório está com um... ... um... ... um... ... um... . Com muita gente fugindo do laboratório. Vamos ver o que está acontecendo... Olha! De quebra, tem um baúzinho olha!! ... baúzinho gold. Estou certo, isso é uma emergência. O sistema de segurança foi fechado e a sequência de destrutura é seta para ir em uma hora. É por isso que os pesquisadores estão em uma velocidade para evacuar. Vem ver a mensagem na tela. Todos os que estiverem dentro da instalação evacuem imeditamente. Um cara de tecido a Samira, isso. O hacker? Poderia ter sido a Samira? Eu não sei, mas ela é a pessoa que nos pediu para vir aqui. O que ela poderia estar pensando? Vamos separar e procurar a área. Os pesquisadores estão em uma situação tão rápida. Eles estão ficando com algumas coisas que estão ficando. Agora a gente tem que cuidar monitores e papel no chão. A conferência abordou a possibilidade de aplicar incorporação para suavizar o estado atual de T4, assim como a perda de consciência e reconhecimento. Acerca do quadro de T04, muitos pesquisadores sugeriram um tratamento de conservação até que a consciência volte ao normal. Mas o diretor, acertadamente, comentou que as memórias perdidas não podem ser recuperadas e sugeriu a ideia de aumentar a memória com incorporação. O sistema ainda está em desenvolvimento, mas os superiores sempre tiveram interesse pela tecnologia. As opiniões internas estão polarizadas, com questões éticas como as principais partes da controvérsia. Então, aqui, como eles falam em T4, provavelmente é a Samir. Vamos seguir procurando aqui. O papel ainda está morno. Ah, tem outro aparelho aqui no cantinho. O computador de escritório. Olha, está aberto. Posso? Eu te acreditava, não é? É o verdadeiro negócio, esta vez. Não diga que eu não lhe dei uma chance. O controle do controle do exército está dentro. E, 2? Certo, vá lá. A porta está aberta. Vamos lá. Então, aqui, se desejarem usar o password, aqui, secreto da quest da Samir, é 1103. Como foi colocado ali no vídeo. Vamos seguir aqui, pelo jeito, sozinho. Nossa linda nêmesis. Eita, o que é isso? Está simulando as memórias, acho, da Samir e da Ruma. As duas eram praticamente irmãs. Estão criadas juntas. Vamos seguir as memórias. Olha que legal o cenário. Dar o painel de controle para achar uma passagem. Ali! Não tem nada. Ah, o número 2 tem mais coisa. Ah, não. Trancou a volta da porta ainda. Dá para aqui que a gente tranquila. Não, é que a gente está voltando. A gente abriu. Fechado. O cara é de puzzle, ó, esse dia. Opa! A primeira porta que a gente precisa ir. Opa! E elas que levam para uma escada, ó. Será que é aquela da Samir? Aqui! Essa é a Samir, lá. Espera. Espera, o que? Huma! O que você fez com ela? Eu também gostaria de saber o que eles fizeram com ela. O herói derrotou o demônio. Mas a princesa nunca se acorda. O que é um endereço cruel. O que é um endereço cruel. Eu era tão doido. A gente transformava na Huma. Na verdade era a Samir. Quem é você? Boa pergunta. Quem você acha que eu sou? Nada era a Samir com a gente o tempo todo. Samir, você estava me jogando por uma espécie toda a semana? Claro que eu estava. O verdadeiro Huma está se caindo em uma das caixas lá embaixo. Como se sente? Perdido? Afinado? Ou você percebe que você foi perdido e você só sente o medo. O que é que você quer? O que você acha que eu quero? Você não entende como eu sinto. Eu olhei para ela por anos. Eu vi a sua face. E eu pensei que eu tinha uma resposta. Mas isso não foi mesmo ela. Eles se vestem a minha amiga como se fossem de fato deles para começar. Huma, é o T-04? Isso é o que você está procurando. A pessoa que eu cresciente com a gente. A pessoa que eu cresciente com a gente. E eu moro em dentro deste pequeno chip. Mais uma vez, diga ao Dr. Joaquim que eu sinto alegre das consequências. Samir! Samir! Todo esse tempo na verdade era Samir, olha só! Vamos explorar aquela ilha lá rapidinho e vamos voltar para Hykros para finalizar a quest. Vamos caixar aqui onde a gente pode pular. Rosen! Guarda dos Ianas! Loren! Venha bater! They take a ocupação de Lavioura D those Reiners Pod a ocupação de Lavioura Quem? E aí Aqui ele não tá deixando a gente subir entrar ali A gente conseguiu subir Tem um baúzinho ali em cima e ele não deixa a gente subir Bom, vamos voltar para a Hycross então Torre de transmissão e de lá a gente vai para a Hycross E aí Pegamos o teleporte errado Ah é, aqui ó, eu selecionei errado Torre de bambis Vamos para a Hycross Cientista aqui Socorro das Arábias Desculpe, Dr. Joaquim Estou totalmente consciente da situação Parece que a Samir nos tocou por fãs Regulando um templo em relação ao município X-7 E eles reportam que a tinta foi perfeitamente intacta Parece que a Samir suspornou a sequência sem-destrução Fechado provavelmente em cima E deixou com a data T-04 antes do equipamento de emergência Regulando um templo E aí O projeto X-7, também conhecido como o Programa Mimicry, é um projeto de Hikros que está atualmente sob desenvolvimento. O objetivo deste projeto é quantificar e standardizar o dados de simulacrum de um objeto de um objeto de simulacrum e aplicá-lo a outros objetos. Simplesmente, é intendo simular a aparência física de um próprio indivíduo sem afetar a própria consciência do objeto. Porém, a aplicação desta tecnologia teve que primeiro sobreviver um muito perigoso e imporável obstáculo, em nomeio, a compartmentalização dos dados de simulacrum de um objeto de simulacrum e a separação dos dados físicos e consciente de um objeto de consciência. Por esse motivo, nós recrutamos a nossa primeira batch de 11 participantes para as nossas primeiras testes. Subjet T-04 foi um deles. Subjet T-04? Ela se chama Huma, eu acredito. Sim, eu me lembro agora. Ela foi muito resiliente e optimista. Se ela não se tornou com uma doença tão rosa e terrível, ela nunca terá com a nossa mão. Ela e os outros 10 participantes participaram na fase inicial da experimentação. No final, apenas dois deles sucessomente sobreviver a separação da consciência do corpo, Subjet T-03 e T-04. T-04 foi muito complexo. Nós extraímos os dados na sua forma física usando o programa de mimícara e usamos uma técnica especial de edição para essencialmente eliminar a sua doença. Mas quando nós tentávamos reintegrar os dados, as coisas se tornaram um descanso descanso. As duas sete de dados violentamente rejeitavam os outros, e assim, nós foram forçados a manter a sua física e a consciência separatória. Como resultado, T-04 não foi capaz de regalar a consciência. Antes de Samir causar todo esse caos, pesquisador X-7 estava tentando construir uma virtual persona baseada na Subjet T-04's mais recentemente físicas e importar a consciência de consciência do corpo. Se eles se tornaram, isso significaria que Subjet T-04 finalmente poderia regalar a consciência. Dese que ela é a relação com a Subjet T-04, eu posso entender completamente a sua motivação. Mas, após os eventos de hoje, eu tenho medo que não tenha escolha, mas reportar o incidente para a Headquarters. Se eles decidem procurar a Samir, a sua melhor coragem de acção seria de surregar a sua própria e a sua data de T-04's e aceitar a sua punição. Eu não queria que as coisas acabassem assim, mas Samir foi muito longe esta vez. Vamos trazer as coisas a fim, por agora. Obrigado por todo o seu trabalho difícil. Eu vou aprizar-te de qualquer novo desenvolvimento no futuro. Então, concluímos aqui a missão da Samir. A gente descobriu um pouquinho da história dela, que na verdade ela estava buscando salvar a irmã. Então, vamos resgatar a nossa recompensa aqui em Simulacros. História, missão concluída. A gente pegou o cristal negro e tem também para a seleção de matrizes. Então, por enquanto, os que estavam disponíveis, a gente já fez as quests e vídeos separados e dedicados. Vamos finalizar o vídeo aqui chamando o show do milhão. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente tem 18 esparos roxos para que tire essa mira aqui, né? Vamos tentar. Olha o show do milhão. Então, a gente pegou a Beiling de novo. Que é uma das primeiras que a gente pegou de arco, mas como tradicional, nada muito bom não. Então, aqui a gente tem o Renascimento da Clemência. Vamos tentar, vamos gastar os disparos vermelhos. Vamos de novo. Então, vem bem ruim os disparos, mas foi bom que a gente já tentou, né? Os próximos a gente vai começar a aguardar agora para fazer... Esperar vir a atualização de próximos personagens, próximos eventos. E aí, a gente vai pegar e vai começar a gastar bastante tiro dourado e roxo. Mas, ficamos por aqui, pessoal, então. Agradeço por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você está achando da série aqui nossa dedicada à Tower of Fantasy. A gente está focado aqui no hype, tentando finalizar esse game. E te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!